Quando Deus põe um sonho em teu coração Você o segura, acalenta em tuas mãos Mesmo sendo invisível, algo impossível Foi Deus quem te fez sonhar Quando Deus põe um sonho em teu coração Eu sei que Ele mesmo te ajudará Pois Dele é o querer e o realizar Foi Deus quem te fez sonhar Não deixe teu sonho morrer Não deixe teu sonho acabar Deus já planejou, Ele já preparou O caminho que tens a trilhar Não deixe teu sonho morrer Não deixe teu sonho acabar Só Deus tem a hora, o amanhã ou agora Pro teu sonho realizar Teu sonho vai se realizar Quando Deus põe um sonho em teu coração Você o segura, acalenta em tuas mãos Mesmo sendo invisível, algo impossível Foi Deus quem te fez sonhar Foi Deus quem te fez sonhar Quando Deus põe um sonho em teu coração Eu sei que Ele mesmo te ajudará Pois Dele é o querer e o realizar Foi Deus quem te fez sonhar Foi Deus quem te fez sonhar Não deixe teu sonhar Não deixe teu sonho morrer Não deixe teu sonho acabar Só Deus tem a hora, o amanhã ou agora Pro teu sonho realizar Teu sonho vai se realizar